10 Alimentos Ótimos para o Seu Fígado Neste artigo você vai conhecer os melhores alimentos para o seu fígado permanecer saudável. Não perca! O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo, e seu funcionamento está diretamente ligado aos alimentos que ingerimos diariamente. Você sabe quais são os alimentos preferidos do seu fígado? Eles podem auxiliá-lo em suas funções e fazer com que nosso organismo também se sinta melhor em geral. A seguir, iremos explicar quais são os 10 principais alimentos que ajudam no bom funcionamento do seu fígado. Faça uso dessa informação, é, sempre que possível, inclua-os na sua alimentação, para viver com muito mais saúde e bem-estar. 1. Alho para o Seu Fígado O alho é rico em alicina e selênio, dois nutrientes importantíssimos para o funcionamento do seu fígado. Eles ajudam a aumentar os níveis de imunidade, e contribuem para o processo de desintoxicação do organismo. O alho ainda é capaz de ativar algumas enzimas, que ajudam a eliminar resíduos e toxinas com mais facilidade, ajudando também no processo de digestão. 2. Limão O limão é um excelente alimento para limpar o organismo, e por isso é um dos preferidos do seu fígado. É rico em antioxidantes, vitamina C, e ajuda o fígado a produzir mais enzimas, contribuindo para a boa digestão dos alimentos, e para a obtenção de mais energia. Por último, o limão ainda atua aumentando a alcalinidade do corpo, ajudando a neutralizar as toxinas, e a eliminar os resíduos. 3. Abacate O abacate é riquíssimo em gorduras saudáveis e oferece uma enorme variedade de benefícios para a saúde do organismo. Carregado de nutrientes, ele nos ajuda a cuidar do fígado principalmente por conter glutationa, um antioxidante muito poderoso, que nos auxilia no processo de desintoxicação e limpeza do organismo. 4. Cebola Assim como o alho, a cebola é rica em alicina, muito importante para as funções do fígado por ajudar na digestão, e na eliminação das toxinas. Além disso, ela também é carregada de minerais, como potássio, fibrais, fetonutrientes e flavonoides, atuando como aliada na manutenção de uma imunidade alta capaz de evitar gripes, resfriados e outras doenças. 5. Vegetais crucíferos são ótimos para o seu fígado Incluindo vegetais como brócolos, a couve-flor e a couve-manteiga, esses amigos de cor verde escura podem fazer maravilhas pelo funcionamento do fígado. São riquíssimos em antioxidantes, e em glucosinolatos, substâncias que ajudam o fígado a produzir enzimas, e, assim, melhorar o processo digestivo, e a eliminação de resíduos e toxinas. 6. Lentilha A lentilha é extremamente nutritiva e oferece vários benefícios para a saúde. Ela auxilia no processo de limpeza do organismo, e é uma das melhores fontes vegetais de proteína. 7. O consumo excessivo de proteína pode ser prejudicial para o fígado, e atrapalhar seu bom funcionamento, mas a lentilha oferece a quantidade ideal deste nutriente. Além disso, é um dos legumes de mais fácil digestão. 7. Maçã As maçãs são ricas em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol, e a eliminar toxinas. Trata-se, portanto, de uma grande ajuda para o fígado. Ela ainda contém ácido málico, um nutriente naturalmente desintoxicante, que remove elementos cancerígenos e outras substâncias prejudiciais da corrente sanguínea. Além de tudo isso, as maçãs são carregadas de antioxidantes. 8. Beterraba A aumentar o consumo de beterraba irá contribuir para limpar e purificar o sangue, contribuindo para a produção de nutrientes no organismo, e para o bom funcionamento do fígado. Ela também é rica em antioxidantes, e contém ácido fólico, fibrais, ferro e outros nutrientes, que ajudam a eliminar as toxinas que ficam armazenadas no fígado, para que não sejam reabsorvidas pela corrente sanguínea. 9. Nozes As nozes são uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, do aminoácido arginina e de glutationa. Este último elemento é indispensável, para que o fígado possa desempenhar suas funções de limpeza e desintoxicação de forma adequada. 10. Batata doce Um de seus maiores benefícios, é a presença de betacaroteno, um anti-inflamatório natural fundamental para a saúde do organismo. Após a sua ingestão, o betacaroteno é convertido em vitamina A no fígado, permitindo assim que o corpo faça uso deste importante nutriente. Além disso, a batata doce ainda contém fibras e vitamina C, contribuindo para aumentar a imunidade. Outros legumes, como a cenoura e a abóbora oferecem alguns dos mesmos benefícios. Gostou? Agora que você já conhece os melhores alimentos para o seu fígado, inclua-os na sua dieta e aproveite os diversos benefícios, que eles têm a oferecer para o seu dia a dia. Legenda Adriana Zanotto